Ou se o pessoal vai realmente fazer uma opção por um partido movimento, militante, popular, ecossocialista que aposta nessa construção aparentemente mais difícil, mais complicada mas é uma opção fundamental para que ele não perca sentido enquanto um instrumento efetivamente de esquerda capaz de construir coletivo e democraticamente mudanças realmente estruturais na sociedade brasileira é fundamental realmente o pessoal escolher e afirmar o seu lado a vivência, por exemplo, ali na Câmara Municipal ela comprova objetivamente o que a gente já conhece a partir da perspectiva marxista da história a instituição é feita e colocada para proteger a ordem dominante e para proteger uma sociedade de classe o pessoal não tem que ter nenhum tipo, nenhum tipo de compatibilidade e convergência com essas instituições podres instituições que não estão a serviço do povo instituições que estão a serviço da expropriação da vida do trabalho e dos recursos naturais o pessoal tem que realmente fazer uma opção de princípio e metodológico por exemplo, a tal ocupação da Câmara Municipal de Niterói é evidente, eu falei isso no plenário semana passada quem tem um poder econômico e tem também um poder político coloca sua pauta na força deste poder econômico nos gabinetes e nos escritórios isso define a maneira como o Estado se torna um instrumento das classes dominantes para manter o seu projeto o que o povo tem é a rua o que o povo tem é a sua própria voz o que o povo tem destituído de poder econômico e político pelo capitalismo é a sua ousadia, a sua subversão é a ocupação, a manifestação, a voz que se coloca de maneira às vezes subversiva mas nada é tão lojento e depravado quanto um institucionalismo retrógrado que apenas mantém a ordem dominante com esse tipo de lógica o pessoal não pode ter nenhum nível de negociação e compatibilidade é no radicalismo das ruas nas sínteses programáticas nas manifestações populares na defesa de um projeto socialista eco-socialista libertário popular de rua de manifestações e de vozes dissonantes, periféricas e subversivas é só assim que faz sentido chegar a algum nível de poder porque senão o poder chega a gente primeiro e mata muito cedo os nossos sonhos obrigado 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 obrigado